repleto de oportunidades. Tô aqui há tanto tempo tentando motivá-lo, motivá-lo a deixar de ser sedentário, motivá-lo a fazer exercícios. Toda vez que eu provoco, logo alguém reage de uma forma errada, né? Ah, doutor, não dá pra fazer tudo isso que você faz, não dá pra ser esse esportista, não dá pra isso, não tenho tempo pra isso, eu não tenho dinheiro pra isso. Todas aquelas desculpas que muita gente usa. Normal, comum, mas não é verdadeira. Quando o maior drama, e aliás, a maior importância, não é que você se torne um atleta, de verdade, eu não tô nem aí se você vai se tornar um atleta ou não, isso não vai mudar nada, nem na minha vida, nem na sua. Mas se você deixar de ser sedentário, o que é bem diferente da outra ponta, que você tá numa ponta, sedentário, a outra é o atleta. Quando você tá aqui, você fica achando que o percurso pra chegar lá é muito longo, mas é mesmo, mas ninguém te convidou pra isso. A gente tá te convidando pra deixar de ser sedentário, pra tirar esse chinelo, colocar um tênis e dar uma caminhada, começar a movimentar teu esqueleto, que é o pior. Sedentarismo é uma doença, é um fator de risco que agrava e potencializa todos os grupos de risco de vida. Cardiopatas, diabetes, doenças crônicas degenerativas, doenças metabólicas, plurimetabólicas. É um fator negativo presente em todas as condições de adoecimento e morte. Quando você deixa de ser sedentário, e pra isso não precisa ser atleta, se você caminhar 30 minutos, você já não é mais sedentário, você é excluído desses grupos de risco. Você tá ticado em vários lugares de risco por ser sedentário. Com a caminhada, você, pelo menos com isso, você sai desses grupos de risco e diminui o potencial risco que você tem de adoecimento. Então, movimente-se. O exercício, pra ser rompida, essa barreira do sedentarismo, da preguiça, essa distância que você tem com o exercício, ela tem que ser quebrada devagar. Então, a caminhada é um bom começo. Pega na mão da esposa, pega na mão do esposo, pega na mão do filho, pega na mão de um amigo e vamos caminhar. Vamos começar a andar, vamos movimentar. Bater papo, caminhar, acelerar, acelerar essa caminhada, sentir o ritmo cardíaco aumentar, transpirar, liberar neurotransmissores e começar a tomar picadinha do prazer que tem quando exercitamos e liberamos neurotransmissores que nos colocam com sensações boas, com uma sensação de prazer, com uma sensação de missão cumprida, de quem consegue concluir tarefas. É extremamente prazeroso você romper com uma crença limitante, conseguir fazer um mindset e mudar seu estilo de vida inserindo o exercício, sua atividade física. A vida de saúde não é uma vida que aguarda a doença, não é uma vida que vive gozando e abusando de tudo, esperando estar doente pra procurar um médico. Viver com saúde é viver todos os dias fazendo algo pra melhorar a sua saúde, pra promover a sua saúde. Você não pode cuidar da sua saúde de forma passiva, aguardando tudo o que passa por ela. você tem que controlar a sua vida com inserções de ações de autocuidado numa rotina. Incluir o jejum, incluir uma quebra de jejum com comida de verdade, incluir hidratação, incluir alguma suplementação se necessário, incluir os exercícios, inserir, fazer ações no dia a dia, ações que promovam o seu bem-estar e a sua saúde. É assim que blindamos a nossa saúde, é assim que evitamos doença, é assim que evitamos doença, promovendo saúde. Não é fazendo check-up todo ano pra saber se tá doente. Isso é ridículo. Ridículo quando dito que você faz prevenção fazendo check-up. Você não tá fazendo nada, você não tá promovendo sua saúde, você só tá checando se você consegue diagnosticar precocemente alguma doença. É importante, lógico que é. Se você pode, faça seus check-ups. Mas o legal no check-up não é ficar com medo de que tenha uma doença, o legal no seu check-up anual é que toda vez você melhore os seus parâmetros no seu exame, que você melhore o seu colesterol, melhore a sua insulina, melhore a sua glicose, que você desinflame, melhore o seu intestino, melhore a sua testosterona, melhore os seus neurotransmissores, fazendo escolhas saudáveis, ressignificando a sua vida em todos os níveis alimentar e comportamento, procurando ter um sono de qualidade, se expor ao sol, estar encaixado com o ciclo circadiano. Desenhe um modelo, comece a tentar cumprir, exerça ações que promovam saúde, promovendo saúde é a única maneira de evitar a doença ou de rapidamente corrigir qualquer sinal de doença. Valeu, Constelação. Eu elaborei para mim uma rotina. Hoje eu conquistei esse espaço de poder jejuar, estudar, treinar, investir na minha saúde e na minha família. E por fim, no final do dia, trabalhar. Mas nem sempre foi assim, pelo contrário. Aprendi com o Joel Jota, que apesar de sempre ter acreditado que a prioridade é saúde, família e trabalho, em algum momento da vida a gente coloca o trabalho na frente. Porque é necessário. mas tem que ter um prazo para isso. E o mais rapidamente possível voltar a cuidar da sua saúde e da sua família. Quem de vocês que joga tênis também gosta de jogar com quem é bem melhor do que você? Eu gosto. Eu aprendo muito, melhor o meu nível. Ele joga para cima. Quase sempre o perco, lógico. Mas as jogadas são incríveis. Exige o meu melhor. Agora a vez está de funcional, o Fábio e o meu professor de tênis confraternizando aqui no final do ano. Já tomei um 6-1 aqui, um 6-3. Cansei. Mandei o professor jogar porque, ó, chega, terminou o ano, quero sombra. Valeu, constelação. Outra coisa, quando for jogar com alguém melhor do que você, não faz a besteira que eu fiz ontem e ficar ameaçando ele o drop shot. Todas as tentativas de drop shot, ele estava preparado, estava um passo na frente. O cara é melhor do que você, surpreenda, não dá essa bobeira que eu dei. O Fábio deu tanta pancada, Fábio do céu, cara, nos forehand você estourou tudo aqui. Ainda bem que tem um Marcelo da WM para me fornecer as melhores cordas do planeta no melhor preço. Essa Luxon é incrível, essa roxinha. É incrível. Fica a dica, eu vou marcar para vocês, o Marcelo é a loja mais completa em material de tênis do país. Atende tudo via WhatsApp, nos grupos, entrega online. Eu nunca vi um lugar com tanto material de tênis. Então vai lá, visita a loja do cara. Vou marcar aqui. Marcelo, saudade, abraço. Outra dica muito boa para você nesse final de ano, especialmente você que mora em São Paulo, é conhecer uma loja de biopescados todos do Amazonas. Lógico que também tem peixe, tem uns linguados, peixe de água salgada. Mas a competência da loja é trazer tudo que há do Amazonas. Tambaquido, filhote, dourado, todos os peixes desses mananciais não são criados em... não é cativeiro, são todos colhidos nas ribeirinhas dos rios pelas sociedades locais. É muito legal o trabalho que o Armando lá em Manaus faz e essas lojas de biopescados conseguem atender a população. O melhor açaí do mundo está nessa loja. Vou marcar aqui para você. Chegou, enfim... Chegou... Chegou aqui o meu CBD Full Spectrum. Esse Full Spectrum vai me ajudar muito na inflamação porque ele tem todos os canabinoides. Ele não é exclusivo como esse de CBD. Esse aqui tem todos os canabinoides e isso vai me ajudar demais nos processos inflamatórios também. normalmente é esse que eu prescrivo para pacientes com fibromialgia. Você que quer saber mais sobre canabidiol entenda que no Brasil tem que passar por um processo passar por curar um médico prescritor e nós fazemos aqui no Instituto. E cuidamos dos pacientes com essas prescrições que depois vocês buscam por importação. Mas acho que se você tiver dificuldade de passar com algum médico prescritor a Nanolab consegue te ajudar. Então vou marcar aqui o Instagram para vocês. mais um ciclo se encerra um ano nessa sala onde eu impacto tantas vidas e famílias. Eu me sinto um homem extremamente privilegiado por poder por ter como propósito cuidar da vida das pessoas ressignificar suas relações com os alimentos com o estilo de vida. A missão do Instituto é cuidar das pessoas e das suas famílias. e estamos encerrando o ano com tanta comemoração e tanto sucesso. O último paciente que eu atendi o Adelino ele falou para que eu preciso falar de você. Eu nunca me senti bom. Não podia ser melhor. Foram tantos elogios sobre a empresa sobre o atendimento que faz a gente ter certeza que está no caminho certo. Constelação gratidão pela companhia aos pacientes que fazem parte aqui do Instituto. Até o ano que vem.